Uma situação que aconteceu na cidade de Caporã, de um casal foi alvo de ataques ativos. O homem foi atingido por diversos disparos de arma de fogo. E a companheira dele, que estava grávida de dois meses, não foi poupada pelos criminosos. Ela também foi baleada. Sabrina, como é que essa situação aconteceu, hein Sabrina? Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Oi Bruno, bom dia. Bom dia a todos vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação. Olha, um homem foi executado com diversos disparos de arma de fogo na madrugada deste último sábado na cidade de Caporã. Sendo que durante esse ataque a tiros, a esposa dele, uma jovem de 19 anos, de nome Amanda Alves de Souza, também sofreu disparos. Um tiro pegou na região do tórax de Amanda, sendo que Amanda estava grávida de oito semanas, o equivalente aí a dois meses. Por isso, foi delicado a situação dela. Ela foi socorrida por uma ambulância do SAMU, trazida aqui para o hospital de trauma, onde ela permanece internada. Assim que ela chegou a dar entrada aqui no hospital de trauma, logo, os médicos foram verificar a situação gestacional de Amanda. Amanda, que está com dois meses de gestação, passou por exames médicos e passou por uma ultrassom. Após os médicos identificarem que o feto estava bem, Amanda passou por uma cirurgia, a cirurgia de emergência, para a retirada de um projétil na parte do tórax, onde a bala estava alojada. Após a cirurgia, todo o procedimento correu bem. Amanda permanece internada aqui no hospital. Ela vai passar por uma nova ultrassom hoje pela manhã e também à tarde para verificar a saúde gestacional. Amanda segue internada aqui na unidade e não corre risco de vida, graças a Deus. Volto com você, Bruno. Direto aos estúdios. 3h50 agora, Cacauzinho. Eu sigo o programa.